Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Hoje eu vou falar sobre dez sonhos que revelam paz e prosperidade na sua vida. Você está passando por turbulência na vida e na família? Você está passando por turbulência, problemas na vida financeira? Então preste atenção nesses dez sonhos que eu vou te revelar, porque se você tiver um desses dez sonhos ou mais, a sua vida vai começar a mudar, porque esses sonhos revelam que está chegando paz e prosperidade na sua vida. Aleluia! Os sonhos são de Deus. Eu já tive muitos sonhos de Deus nos momentos mais difíceis da minha vida e realmente a minha vida mudou e me trouxe paz e prosperidade. Mas antes de eu dar esses dez sonhos para você, que revelam paz e prosperidade, eu preciso ler um texto da palavra de Deus para abençoar a sua família, abençoar você, abençoar esse canal e esse conteúdo. Livro do Apocalipse, capítulo 21, e o verso 1 que diz assim, E vi o novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Meu Deus do céu! Vento no mar, mar agitado, não vai mais existir na sua vida. Novas coisas vão começar a acontecer, você crê? Vai haver mudança, você vai viver um novo tempo, uma nova época, uma nova estação de paz e prosperidade na sua vida. Você crê? Comente aí, e eu creio que vou viver um novo tempo de bênçãos. Comente aí. Aleluia! O primeiro sonho que revela paz e prosperidade chegando na sua vida é você sonhar com galinha chocando. Já sonhou? Com galinha chocando? Esse sonho é muito forte, é muito bom. Se você sonhar com galinha chocando ou sonhar que você vê galinha em cima de muitos ovos chocando, é prosperidade e paz que estão chegando na sua vida. Eu já tive esse sonho. Já sonhei com vários ovos e com galinha chocando. Incrível! Realmente, a minha vida mudou. Já sonhou com galinha chocando? Já sonhou com vários ovos? Bonitos, saudáveis? É Deus que está dizendo para você a paz e a prosperidade está chegando na sua vida. O segundo sonho que revela paz e prosperidade é você sonhar com bebê. Já sonhou com bebê recém-nascido? Já sonhou com criança pequena? Esse sonho é muito bom. Revela que haverá sucesso, prosperidade, felicidade, paz, harmonia e também que algum projeto que você está para colocar em prática você vai conseguir. E você vai ter vitória. Revela sucesso na vida. Revela riqueza. Revela que haverá mudanças na tua vida e tudo novo vão começar a acontecer na sua vida. Também revela relacionamento, viu? Revela que vai começar um relacionamento muito bom. Sonhar com bebê recém-nascido ou sonhar com criança pequena revela um relacionamento muito bom. Então, se você já é casado ou casada está passando por momentos difíceis do teu relacionamento e você sonhou com bebê recém-nascido ou com criança pequena revela que o relacionamento seu vai mudar e vai ficar muito bom. Mas pastor, eu não sou casada. Eu não sou casado. Isso aí com bebê. Então é porque vai chegar na sua vida um novo relacionamento. abençoado aí. O terceiro sonho que revela paz e prosperidade. Esse terceiro sonho aqui é incrível. É forte. Mas antes disso, eu preciso pedir a você se inscreva nesse canal comente aqui os teus sonhos que você tem tido comente aí e o teu sonho vai ficar gravado nesse conteúdo aqui e compartilhe esse conteúdo com seus amigos com seus familiares e nas redes sociais e não se esqueça de deixar o joinha aí. Deixe um joinha e Deus vai abençoar você. O terceiro sonho que revela paz e prosperidade chegando na sua vida é você sonhar com fezes. Credo, pastor. Sonhar com fezes. É. sonhar com fezes na mão ou sonhar com fezes em você ou sonhar pisando em fezes. Por incrível que pareça esse sonho revela prosperidade, paz e você vai se ver livre de algo e o dinheiro vai começar a chegar na sua vida. É impressionante. mas, pastor, eu sonhei em fazer no cocô também é o sonho que está te trazendo paz porque todo incômodo que está incomodando você algo ou alguém você já vai se ver livre desse incômodo que está incomodando você. Note que quando você vai fazer cocô é porque tem algo incomodando o seu organismo, né? aí quando você faz cocô você fica aliviado. É a mesma coisa que esse sonho está dizendo para você sonhar fazendo cocô. Você será livre de alguém que está te incomodando de algo que está incomodando você você vai se ver livre e você vai começar a ter paz tranquilidade e prosperidade. O quarto sonho que revela paz e prosperidade chegando é sonhar com chave. Já sonhou com chave? Na vida real para que serve uma chave? É para ligar um automóvel para abrir uma porta ou para abrir portões chave é para abrir então quando você sonha com a chave uma chave bonita intacta normal ou quando você sonha com chave de ouro chave de prata é prosperidade chegando as portas irão se abrir oportunidades irão chegar na sua vida e você vai ter paz porque quem prospera começa a ter paz começa a ficar feliz então sonhou com chave se a chave estiver boa intacta e normal é paz e prosperidade chegando na sua vida o quinto sonho que revela paz e prosperidade chegando é você sonhar subindo escada já subiu? já sonhou subindo escada? ou já sonhou vendo uma escada no sentido aclive ou seja vendo uma escada no sentido alto subindo esse sonho revela prosperidade na vida profissional sucesso paz e tranquilidade então quando sempre que você sonha subindo escada é benção prosperidade sucesso realização pastor e sonhar descendo escada aí já não é bom aí toma cuidado para não perder algo ou para não perder um relacionamento ou para até cuidar para não perder um emprego sonhar descendo escada é perca sonhar subindo escada é paz e prosperidade chegando o sexto sonho que revela paz e prosperidade é você sonhar com peixe já sonhou com peixe? aqueles peixes bonitos saudáveis significa saúde prosperidade riqueza tranquilidade e sucesso na vida o sétimo sonho que revela paz e prosperidade é você sonhar que está feliz já sonhou que você estava tão feliz que você ria no teu sonho e você acordou sorrindo de verdade eu já tive esse sonho que eu estava rindo e eu acordei rindo já teve esse sonho ó quem já sonhou esse sonho comente aí pastor eu já sonhei sorrindo e acordei dando risada comente aí quero ver quem esteve esse sonho já comente aí eu já sonhei sonhei sorrindo no sonho e acordei dando risada incrível e revela paz e prosperidade chegando aí na sua vida o oitavo sonho que revela paz e prosperidade é você sonhar com a glória de Deus sonhar com o trono de Deus sonhar com Deus sonhar ouvindo a voz de Deus esse sonho revela que vai começar a chegar paz prosperidade na sua vida glória a Deus o nono sonho é você sonhar com água limpa já sonhou com água limpa com água cristalina já sonhou tomando água água limpa ou já sonhou nadando em água limpa esse sonho é purificação limpeza realização mudança riqueza e prosperidade e sucesso quando você sonha com água limpa é que haverá mudança na sua vida haverá uma transformação extraordinária de bênção de prosperidade e paz que está chegando na sua vida e o décimo e último sonho que revela paz e prosperidade chegando é você sonhar com joias preciosas já sonhou com pérolas joias ouro ouro se você já sonhou esse sonho ou se for sonhar representa paz e prosperidade chegando aí na sua vida se você tiver ou já teve pelo menos um ou mais desses sonhos a paz e a prosperidade já está chegando basta você continuar na presença de Deus basta você continuar clamando orando buscando a presença de Deus com a vida no altar e vão se cumprir paz e prosperidade na sua vida com certeza na minha vida se cumpriu e na sua vida vai se cumprir também se inscreva nesse canal Deus abençoe positiva vos олов e vos ��도록 com sem v v